galera estamos aqui com mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês aqui agora olha aquele casal azul a fêmea já está pondo ovos ela está lá dentro desce pra ver o rabo dela lá está o rabo dela como vocês podem ver o rabo dela lá tá certo o março está em cima ela está com cinco ovos tá certo aquele casal azul então galera já vai completar o 18 de chocamento falta dia 25 nasce então dia 25 eu postarei um novo vídeo então até o próximo vídeo galera e tchau tchau E aí